Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Mario Manuel do canal M Many Things BR Voltamos aqui com mais um gameplay do jogo Super Mario 3D Worlds Lembrando que no último vídeo estávamos no World 2 Na fase 2, a Proof Prod Picks Agora vamos para a fase 3 Que é essa fase aqui com a sombra dessa planta Que o nome dela é Shadow Play Alley Literalmente dizendo, brincando com a sombra alheia Ou dos outros, se preferir Sem mais delongas, vamos para a fase 3 Então como o próprio nome diz Essa fase brinca com a sombra do Mario, dos inimigos e dos objetos Que tem no cenário Achei muito criativo da parte da Nintendo Fazer uma fase desse tipo Mostrando diversidade De criação Vamos ver aqui, porque tem a sombra de moedas Pegar a moeda e mais uma sombra de estrela Ah, que interessante Então eles brincam com a ideia de profundidade Muito legal Pegar aqui um Super Mario Reserva Cuidado com esses espinhos negros Esses gatinhos, esses monstros horríveis Porque a gente não consegue derrotá-los com a patinha do gatinho Essas plantas malditas comedoras de fogo Vamos destruí-las Antes que algum vegetariano diga Eu não sou contra as plantas Eu sou a favor das plantas Mas essas daqui do jogo Infelizmente eu tenho que derrotá-las Porque senão não conseguimos Resgatar as fadinhas Só no jogo Adoro plantas Vamos pegar essa bandeira aqui Para continuar Adentrar essa porta Ah, agora só aparece a sombra do Mario Então me planta Temos aqui o carimbo, né? Como é que pega esse carimbo? Deve ter alguma passagem aqui Ah, caixas Ah, destruímos a planta gigante Tranquilo, né? Voltamos aqui para... Como é que volta para o cenário? Ah, tem uma porta aqui Ah, é só andar em direção à porta Não precisa abrir lá Mais plantas Vamos destruí-las Ah, esses bichos formam um aparelho Conseguimos destruí-los Para adentrar a porta Tem que ser rápido, né? Porque senão eles se reconstituem Vamos clicar no P E aqui embaixo temos uma Green Star Como é que quase que eu não pego? Última segunda Então já pegamos nossa segunda Green Star Falta só mais uma Lembrando que em cada estágio são três Vamos tranquilamente Tem uma porta aqui Mas não vou entrar Porque tem sombra aqui Deve ter alguma coisa aqui, né? Ah, o Toad Capitão Toad Com medo de uma sombra do Bowser Vamos ver onde é que está Ah, o Toad Que medroso Com medo de uma sombra de madeira Será que a gente destrói isso aqui? Destrói e acaba com a sombra E o Toad vai nos dar uma Green Star Obrigado, Toad Isso é muito legal Era disso que eu precisava Então concluímos, né? Nossos principais objetivos Vamos dar uma explorada no cenário Para ver se tem alguma coisa Como eu disse em Mario Sempre é bom você estar olhando Pode ter alguma surpresa Alguma coisa escondida Como esses inimigos Que não Essas miniaturas lupa-lupa Bom, não tinha nada Então vamos Não, não quero voltar Eu quero Concluir a fase Ah, mais uma fase concluída Com sucesso Espero que vocês tenham gostado Mais uma fase Do Super Mario 3D Worlds Se vocês gostaram Dê um like aí E se inscreva no canal Nos acompanhe nas redes sociais E até o próximo vídeo, galera Muito obrigado